E aí, Koffer, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui junto com o Kawan. Oi, gente, tudo bom? E hoje estamos aqui num parkour que é de ponta cabeça, gente. É muito estranho, eu já tô vendo que eu vou passar mal nesse vídeo, porque me dá umas gasturas, assim, não sei, me dá umas ânsia, umas coisas, né? Enfim, deixa o seu like, se inscreveu aqui no canal. Lembrando que temos vídeos todos os dias, ao meio-dia aqui, então não esquece de deixar o seu like e vamos lá. Gente, vamos começar aqui com as partidas. As partidas não, os hobbies, ai meu Deus. Gente, as fases é muito difícil. Olha isso aqui. Ai, me dá uma gastura. Como é que é? Eu tô indo 7, já tô no 5. Que horror, Koffer. Que isso? Ué, eu dei um pulo, já vim pro 5. Eu morri. Eu tô no 3, tá? É pra cá? Eu não sei. I don't know. Ui, e se eu caí? Ah! Eu caí, galera. Peraí, então é pra cá. É pra cá, galera. Eu não sei nem o que é que eu tô fazendo. Ó, 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 ó. Aqui, ó, 4. Tô no 4? Tô no 4. Aí no 4 é aqui, ó. E eu pulei direto pro 5. Aê, agora eu tô no 5. Não, calma. Eu caí direto no 5. Passado. Tá, gente. Aqui embaixo. Ai. Ah, não. Peraí, vamos que vamos. Nossa, o Kama já pulou pro 5. Mentira. Pulei, tô aqui te esperando. Ai, aqui. Aqui, aqui. Na verdade, tô esperando no 6. Aqui, pronto. Vamos, vamos. Vamos. Ai, meu Deus do céu. Aqui, aqui. Ah, 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 ah. Morri, gente. Passei. Ah, não, galera. Peraí, que eu não posso. Eu me recuso a ser tão noob assim. Ah, 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 ah. Eu sou muito bom em jogo assim, gente. Eu sou muito ruim, gente. Nossa, e tá me dando umas gasturãs, gente. Me dá uma... Sei lá, me dá um negócio ruim esse jogo. Aqui, vamos lá. Aqui, vamos passar. Ah, agora eu tô indo. Sei lá, gente. Parece uma coisa... I got no two, it's left to cry. Muito Ariana, gente, esse jogo aqui. Tá, vamos descer. Estamos indo pro lado certo? Estamos. Migo, você tá vindo? Eu tô na sua frente, ó. Level 9. Ah, 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 ah. Não tá não, amigo. Você tá no 8. Vai, um, dois, três. Eu sei. Ai, gente. Ai, gente. Ó o que aconteceu comigo. Posseu bem na hora, véi. Gente, que isso? Eu não tô entendendo. Imagina, você bugou o jogo. Não buguei o jogo não, menina. É eu, hein. Buguei o jogo. Aqui, ó. Liberou. Pronto. Ui. Ui. Passou aqui e pulei aqui. Ai, aqui, aqui, aqui. Ah, 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 ah. Passei. Aí eu caio no final. E o problema? Ai, quase caí. Quando eu ia naquete. Ai, gente. Tá. Bona Bior. Bugam pop. Morri. Gente, que fase é essa? Meu Deus. Gente, comentem se vocês estão gostando desse jogo. Porque, né. E pra quem sempre pergunta que jogo. Qual é o jogo. Eu não. É, tô bem assim. Comentei se estão gostando desse jogo. Porque eu não. Não, calma. É, gente. O que que eu ia dizer? Ah, sim. É, comentem aí. Também. Se vocês estão gostando dos vídeos todos os dias, tá bom? Se vocês estão gostando dos vídeos que eu tô trazendo no canal. E tem muita gente que pergunta. Ai, Gia, deixa o link do jogo. Gente, eu sempre deixo o link na descrição do vídeo. O link do mapa que a gente tá jogando. Sempre deixo. Sempre que possível, eu deixo. A não ser que seja outro jogo. Aí, quando é outro jogo, não tem como eu deixar o link, né. Vem, migo. Desce. Vai, vamos que vamos. Morri já, gente. Aqui, tem que tomar cuidado. Porque não são todos que você passa. Cadê você, migo? Mulher do céu. Parecia uma nave voando. Tá, vamos que vamos. Aqui, aqui. Aqui. E agora, galera? Esse jogo aí é estranho. Ai, que ódio. Eu quase passei. Aqui. Como é que eu passo aqui? Ah, eu tenho que ir do lado da Nicki Minaj. Ai, que ódio. Tá, peraí. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui. O Kaman passou. Ai, que ódio, Kaman. Eu dei skip sem querer. Ah, mentira. Ah, não, gente. Agora passei. Vamos. Ah, não. Isso aqui vai me dar azia. Vai me dar azia. Vai me dar azia. Tá, gente. Vamos que vamos. Ai, 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 ai. Tá, aqui fica sumindo as coisas. Passei. Bora que bora. Ai, meu do céu. Ai, aqui tem que passar desse jeito. Mas, ó, tem que tomar cuidado. No lugar que você vai. Ai, 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 eu caí. Me solta. Me solta. Tá, gente. Vamos que vamos. Aqui. Aqui. Eu morri. Ai, eu morri. Não. É muito difícil isso aqui, galera. Tá, peraí, peraí, peraí. Aí, passei, passei. Tá. Agora vou... Oh. Que legal. Que isso? Meu Deus. Nossa. Eu voei bastante ali, gente. Tá, vamos que vamos. E aqui? Como é que eu faço? Ah, tá. Aqui. Gente, eu sou um pouquinho louco. Talvez só um pouquinho. Aí, pronto. Ah, me... Aqui. Oxe, como é que faz? Aqui, 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 aqui. Bora que bora. Cadê, gente? E agora? Eu vou pra onde? Ah, tá. Nossa, gente. Esse negócio tá me deixando mó louco. Ai, meu do céu. Ai, gente. Peraí. Ai. Não. Não. Parece uma manteigona. Smooth like butter. Like cream. Não, não, não. O que é que parece uma manteigona? O negócio aqui. Agora tá parecendo uma amoeba, um slime, sei lá. Tá, aqui. Pelo que eu entendi, é pra cá. Aí, aqui, a gente vai pra lá. Eu tô com medo... Aí, ó. Quase que eu ia morrendo, gente. Quase. Vamos esperar o negócio. Cadê? Como é que faz? Enquanto isso, vocês deixam o like de vocês. Eu tô com medo de negócio... Vou aqui, pronto. Aqui, pronto. Vou cair aqui pra baixo. Ah, não. Eu tô chegando numa parte muito difícil. Ai. Aqui, cheguei na parte difícil, galera. Esse negócio é somente do nada. Esse aqui é somente do nada. Esse aqui é somente do nada. Esse aqui é somente do nada. Não. E agora? Não, gente. Não era assim, não. Não era assim, não. Como é que é aqui? Pera, pera. Deixa eu tomar... Eu tô perdido do G1? Eu tô aqui, atrás de você. Eu tô indo pro lugar, certo? Aqui, aqui. Passei, passei. Fui. Vamos que vamos. E por que é que eu não aguento? E agora? Aqui, ó. Pronto. Agora sim. Gente, esse jogo buga um pouquinho a mente. Mas enfim, nós estamos indo. Bora que bora. Aqui, aqui. Ai, gente. O negócio me dá uma ânsia. Sei lá. Nossa, agora eu entendi essa parte aqui, galera. Peraí, peraí. Ui. Aqui, pronto. Passei. Passei. Vamos que vamos. Gente do céu. Tá. Aqui some aqui. Passei. Aqui some. Aqui some. Passei. Vamos. Aqui some. Um, dois, três, quatro, cinco. E vamos que vamos. É pra cá? É pra cá, eu acho. Ai. 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 É pra cá. Só que tira. Aqui, 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 aqui. Pronto. Tá, vamos passando. Eu acho que eu tô passando certo, né? Deixa eu ver se tá contando. Acho que tá. Eu tô não. Ai, gente. Morri. Olha, parece umas bolas de neve. Mais clube. We lose zero with knife from the sun. Nossa, véi. Aqui, pronto. Pronto. Tô passando. Ah, não, galera. Ui. Que isso? Mood like, buddy. Like, kill. E agora? Ai, meu Deus do céu. Ai. Pulei. Passei. Que isso, meu Deus do céu. Ai, essas escadas de... Ai, é de gelo. Escada de gelo. De gelo. Ai, é de gelo mesmo. Ai, não. Tinha passado, mas o negócio me tacou lá na China. Ui. Tem que parar lá no 41. Nossa. Eu também. E agora? Agora ele vai no 41. Mas... Meu Deus. Ah. Gente, que isso? Ai, que estranho. E agora? É ali, ó. Pera, pera, pera. Que eu vou conseguir. Pera, pera. Ui, passei. Passei. Tá. Vamos. Gente, olha as outras fases, ó. Tudo aqui. Gente. Meu Deus. Corre aí. Dereck. E agora? Aqueles, né? Corre aí. Corre aí. Tá, vamos. Ah, não. Ah, não. Esses aqui são muito difíceis. Ai. Eu sou muito ruim, gente, em parkour. Mas eu passei de primeiro, ó. Razei, fia. Ah, não. Esse aqui que gira a câmera junto me dá uma gastura. Aqui. Aqui. Tô indo, menino. Pronto, pronto. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, não, não. Não, não, não. Aqui é estranho. Ah, eu acho que é o contrário, Jean. Presta atenção no que você tá fazendo, ó. Aqui. É aqui? Acho que é aqui, é aqui. Não, já fui pro 47. Nossa, eu pulei e cortei um bom caminho. Ai, gente. Esse negócio me dá uma gastura. Não sei. Vamos que vamos. Let's go, gente. Ih, bora que bora. Aqui é isso, né? Gente, é pra onde isso aqui? Ah, pra cá. Nossa, gente. Sou muito lerdo. Me desculpem. Morri. Eu vi. Que palhaçada, gente. Do nada. Tá, vamos que vamos. É pra cá. Pera aí. Aí é pra cá. Eu buguei errado no chão. Ô, ódio. Ai, desvirei. Lá, que... Aqui, aqui, aqui. Vamos, vamos. Que medo, gente, de morrer. Uai, mas eu voltei pro mesmo lugar? Ué. Ué, gente. Eu voltei pro mesmo lugar. Não voltei? Voltei pro mesmo... Oxi. Não tô entendendo, galera. As folhas, zero, no ar from the sun. Gente, isso aqui é pegadinha. Pera aí. Pera aí que isso aqui é pegadinha. Pegadinha do malandro. Ah, agora sim eu tô indo pro lado certo, eu acho. Maybe I could be friends. Aqueles, né? Pera aí, galera. É aqui, ó. É aqui. Ah, passei. O Calão já tinha passado. Olha que nojento. Aqueles, né? Jamais. Gente, que legal. Olha. Uma corrida. Cala morrendo. Cala a boca. Tá, vamos que vamos, gente. Aqui, aqui, aqui. Aqui, voltei pra onde eu tava. Porque eu sou lerdo. Explore in low zero with knife from the sun. I hope you forever know you'll have some fun. Ah, não, véi. Treino em lugar sem saída. É pra cá, ó. Ai, será que é igual o outro? Acho que é igual o outro. Pronto. Passei, gente. Aqui. Eita. Ai, que legal esse aqui, galera. Amei. Ó. Ó, ó, ó. Que top. Ah, não, gente. Esses negócios aqui não... Tá me dando uma gastura. Eu tô perdido. Ai, gente. Que isso? Que isso? Que isso? Ué, eu voltei. Não tô entendendo. Tá, peraí, galera. Pera. Oxe, gente. Nossa, eu tô atingindo por um negócio que tá pulando. Passei. Tô no 53 agora. Não, gente. Eu vou esquipar esse daqui. Tô no 54. Mulher, você é mó fácil pra ser de primeira. Eu sou ruim, mulher. Tô no 56. Tá. E agora? Aqui. Bora. Vamos, vamos. Oh, meu Deus. 56. Nossa, mulher. Você tá rápida. 57. Para, calma. Passei. Passei. Morri. Vamos que vamos. Peraí. Vamos pra mais alguns. Eu vou... Para aí, amigo. Espera. Espera por mim. Tô chegando. Aê. Passamos, gente. Até... Vamos até os 60. Vamos. Vem. Oh, meu Deus. Sou muito lerdo. Ui. Vamos 60. Vamos. Já pulou um negócio invisível. Ai, que medo de cair. Tá. Vamos. 58. Nós estamos. 59. 59. E... 60. Aê, gente. Passamos. Boa. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Um grande beijo a todo mundo. Deixa o seu beijo até aqui. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau!